Olá, nós conversamos em multiplataforma pela TV Câmara Bauru e também pela Rádio Câmara no noventa e três vírgula nove FM e você pode encontrar esse nosso bate-papo na íntegra no vídeo no YouTube sempre. Nós vamos conversar com o historiador professor Maximiliano Vicente que vem de novo aqui com a gente em multiplataforma contribuir para análise desse cenário um pouco nebuloso para alguns um pouco esquizofrênico mas que se apresentou nas eleições de dois mil e dezoito para a gente analisar perspectivas e quem sabe algumas saídas eventualmente. Vou começar aqui com uma boa provocação professor colocar um texto que eu construí chamado recado das urnas e nele eu tentei estratificar os sentimentos que levaram os votos tanto mais à esquerda de gratidão ou não as questões por exemplo do do petismo quanto mais a direita de anti PT ou anticorrupção como aqueles que ficaram órfãos no meio do caminho e aqueles eleitores que não queriam em um extremo nem outro o que acabou se estabelecendo na urna para uma síntese bem apertada. Que recado as urnas de dois mil e dezoito deram na visão do senhor? Bom, Nelson, eu creio que não foi apenas um recado, são muitos recados que foram dados para todas as pessoas, né? Em primeiro lugar, uma coisa que chamou muita atenção é a extensão. São números que assustam, que preocupam muito, não é? Que na verdade se eles fossem contabilizados ou fossem para alguém, teriam decidido a eleição, tanto do lado do Bolsonaro como do lado do Haddad. Então, por que que essas pessoas não votaram? Isso no princípio indica que a preocupação com a política está muito em baixa, né? Ou seja, eu não acredito, não vou, não participo, não me interessa. É como se você pensasse que a eleição aconteceu um dia e que depois não acontece nada, né? Isso é um erro muito grave que a gente tem, né? E que nós temos que corrigir porque a política se faz justamente no lado oposto, depois do dia que a pessoa foi eleita, né? Então, esse é um dado importante. Outro dado importante que eu penso que nós tivemos a pulverização partidária, né? Isso é uma novidade muito significativa, basta lembrar das últimas eleições, onde dois partidos praticamente monopolizaram o debate, o PCDB e o PT. Nesta eleição nós tivemos um número muito expressivo, claro, agora por conta da clausa de barreiras, esse número vai ficar bastante reduzido, não é? Mas a princípio, essa pluralidade é uma novidade muito importante que nós temos e que temos que pensar, não é? Porque de alguma forma já mostra que os partidos tradicionais não iriam ter o resultado que eles esperaram ou que tiveram em outras oportunidades, não é? Um grande ponto que eu penso que aconteceu com esta eleição e que tem que ser tomado com muita calma, com muito cuidado, é que o candidato que ganhou não tem carta branca, não é? Se esperava algo em torno de mais de 60%, quase que 70%, não é? No círculo mais próximo do Bolsonaro, no entanto, isso ficou em 55% e a oposição, de uma forma geral, não é? Conseguiu um número muito expressivo. Não chega a ser aquela eleição da Diúma e do Aécio, não é? Evidentemente, há um espaço maior, mas também não se deu aval livre, vamos dizer assim, de impunidade, de você poder fazer o que você quer, não. Há uma oposição muito forte nesses votos que nós tivemos. E estratificar só para lembrança das pessoas no dia a dia, 58 milhões de votos no segundo turno, 47 milhões para o Haddad e 41 milhões de abstenções brancos, votos e nulos, não é? É, que eu, é isso que nós estávamos comentando aqui, esses votos poderiam ter decidido uma eleição, não é? E agora, então, a questão nebráldica que aparece com as urnas é que, me parece que seria o ponto talvez mais importante, é que se acreditou muito no candidato novo, não é? da reeleição, mas sim pela prática que esses candidatos, ou pelas propostas que esses candidatos estão oferecendo à população. Daí que, então, surge uma grande dúvida e um grande questionamento. Bom, e agora? A eleição acabou, nós sabemos que a eleição, desta vez, nós tínhamos comentado isso aqui várias vezes, não é, Nelson? Foi muito curta, não deu para ver propostas, não deu para estudar opções em profundidade, não houve debates, não é? Não houve confrontos entre os candidatos por conta da situação que se encontrou Bolsonaro no primeiro turno, mas no segundo ele se omitiu nos debates, ele poderia ter ido muito bem, não é? De tal forma que o que nós temos daqui para frente é uma grande incógnita, não é? Que seria discutir, ouvir ou pensar a questão da governabilidade. Nós invertemos um pouco a lógica do sentido democrático de que durante a eleição e, sobretudo, no espírito do segundo turno é que a gente faz o confronto de conteúdos, demos a procuração para depois, agora, nesta fase, começar a discutir o que pode ser feito? Perfeitamente, é extremadamente oportuno que você colocou, Nelson, é isso mesmo, não é? Nós sempre falávamos o seguinte, que o segundo turno é outra eleição, não é? E é uma eleição onde as suas opções ficam muito reduzidas, só tem dois candidatos, não é? Enquanto que no período anterior, então, você tinha um leque de opções bastante razoável, não é? Que atendia diversos pontos de vista, mas agora não. Então, muitos dos votos que aconteceram nesta eleição tem que ser vistos da forma seguinte, né? Quem, de fato, votou no Bolsonaro pensando que ele era o melhor candidato? E quantos votos o Bolsonaro teve de pessoas que estão descontentes com o PT e que votaram nele não por opção, mas sim por não querer votar no que representava o PT? Assim como o voto do PT também tem que ser visto dessa lógica. Quem votou no PT, no Haddad, e quem votou no PT porque não queria votar no Bolsonaro e que faz parte de outro grupo, não é? Então, esse quadro ainda merece muita reflexão, não é? Calculando um pouco os números e vendo a trajetória, isso lembra muito um percentual que era o que tinha Bolsonaro quando o Lula estava concorrendo, algo em torno de 20%. Então, na verdade, nós poderíamos falar o seguinte, tecnicamente falando que se nós fôssemos depurar os votos, seriam 20% das pessoas que votaram no Bolsonaro. Evidentemente, que o resultado final apontou para um número maior, o que garantiu a vitória dele. Então, quem votou nele agora tem um compromisso, não é? Em cobrar, enfim, se manifestar em relação àquilo que o Bolsonaro prometeu. Do ponto de vista do resultado das urnas e da divisão visível da sociedade que já havia se manifestado aqui fora por várias razões ao longo do tempo. E do Congresso Nacional, eleito em outubro, teoricamente, com a visão mais conservadora, com troca de cerca de dois terços dos nomes e talvez não dos perfis, com a viés talvez um pouco mais conservadora, inclusive com a atual, medidas que foram discutidas ou foram jogadas no discurso ao longo da eleição mais extremas, não me parece que agora, na prática da regra do jogo legislativo e executivo, isso não será tão fácil de ser admitido assim? Com toda certeza. Pode ser que o que eu vou falar soe um pouco duro para algumas pessoas. Mas, enfim, a gente tem que trabalhar com o que nós temos, não adianta você imaginar um cenário ideal. Nós temos um cenário que é marcado por um regulamento da Câmara, dos deputados, ou seja, o deputado que chega lá não pode fazer o que ele quer, não é? Há umas normas que tem dentro do Congresso que têm que ser seguidas. Há um princípio fundamental dentro do nosso sistema que se chama de presidencialismo de coalição, ou seja, se você não tem maioria simples para votar leis que a gente fala ordinárias, leis que não precisa mexer com a Constituição, você precisa de ter a metade mais um, mas se você mexe com a Constituição, você tem que ter uma votação muito expressiva, são 308 deputados, que você precisa ter, e a grande questão que aparece agora é ver se o Bolsonaro tem governabilidade. O que significa governabilidade? Que as propostas que ele tem, seja da reforma da Previdência, seja de reduzir a idade penal, enfim, tudo que ele está colocando vai depender do Congresso. E aí, eu creio que vai receber o primeiro grande embate e a primeira grande decepção do Bolsonaro e da equipe dele, não é? Eles vêm com uma capital política que eles pensam que é muito forte, mas o Congresso, ele sempre resiste, não é? E esse embate está já ficando muito claro na hora em que ele começa a indicar pessoas para ocupar os cargos importantes, os ministérios, não é? A ideia inicial dele, basta que o eleitor dele lembre, é que ele iria indicar pessoas por competência, não é? Ora, isso fere toda a trajetória pós-88 do nosso país, onde nós temos já um caso muito claro, aliás, dois casos muito claros, que o Congresso acabou com o presidente. Basta lembrar do impeachment do Collor e basta lembrar o impeachment da Dilma, não é? Tem um sentimento de uma parcela das ruas aqui mesmo, que a gente retire a tentativa de juízo de valor, de não concordar ou de protesto ou de necessidade ou de vontade de mudança em relação à política tradicional. Mas é esta política tradicional, usando um simbolismo aqui de linguagem, que será colocada ou já está posta agora nessa composição que o senhor está falando. Eu fico imaginando aqui esse discurso anticorrupção sendo colocado com um Congresso que tem um histórico de chantagem política, talvez a palavra mais correta seja essa. Evidentemente, né? É isso que nós estamos tentando, de alguma forma, tornar explícito, né? O que que implica esse confronto e esse ato que você está colocando, Nelson? Significa o seguinte, né? Você imagina que você, meu aliado, que você votou, que você compôs, que você fez um acordo com aquilo que eu represento. Bom, eu posso te apoiar, mas se você não me dá nada em troca, né? Até quando eu vou te apoiar, né? Que é isso que a gente condena, né? Isso que nós estamos condonando. Mas como eu estava comentando, o regulamento não foi alterado do Congresso, ele funciona dessa maneira, seja com Bolsonaro, seja com Haddad, seja com quem for, né? Então, você tem que negociar. E na hora que você negociar no Congresso, o Congresso tem outra visão do que a política e do que são os atos que estão sendo votados, né? Eles não pensam necessariamente só no Brasil, eles pensam no interesse deles, né? Então, obviamente, o Bolsonaro vai ter que negociar com esse tipo de pessoas, né? Com esse tipo de deputados, que mesmo que tenham externado publicamente, que apoiam ele, vão cobrar sim, não adianta ele falar o contrário, não adianta ele querer criar um ministério de notáveis, de pessoas altamente capacitadas, porque tudo passa pelo Congresso, não é? Aproveitando essa questão, é, e uma outra, de uma visão um pouco mais prática, a colaboração da Júlia aqui conosco, entre outros temas, o João Dória, no Estado de São Paulo, apresentou, evidentemente, um viés liberal, tal qual, em boa parte, e Jair Bolsonaro também apresentou para o governo central em Brasília, de redução do tamanho do Estado, tal do Estado mínimo, algumas concessões, ou boa parte das concessões, tentando fazer, com o acréscimo, tal do desaparelhamento do Estado. São Paulo e Brasília, nesse sentido, podem ter um governo bem mais liberal, caso eles consigam manifestar na ação de governo o que eles disseram? Veja, Nelson, o pouco que eles falaram de propostas, até agora, vai nesse sentido, não é? Quer dizer, é, é, porque quando o Dória fala que ele é contra o PT, nós temos que ter muito claras algumas questões, quer dizer, não é que é contra o PT, é contra o que o PT fez, não é? E o que que fez o PT? É aplicar um modelo que a gente fala de desenvolvimentismo, o modelo heterodoxo, que é você fortalecer o Estado, não é? O Estado fortalecido, ele injeta dinheiro na sociedade, ele cria programas sociais, não é? Ele, ele recapitaliza a população mais pobre necessariamente, para que ela possa redestrar condição de pobreza, e aí o Estado passa a ter um volume imenso, não é que seja, uma atuação imensa. Já o modelo liberal, que é proposto pelo Bolsonaro e pelo, pelo Bolsonaro não, pelo Paulo Guedes, diga-se de passagem, não é? Perfeito. E pelo Dória, é o Estado oposto, não sei, qual é o Estado oposto? Você tem que incentivar a iniciativa privada e criar menos Estado, não é? A frase do Bolsonaro, é menos Brasília e mais Brasil, não é? Essa é a ideia, não é? Reduzindo o papel do Estado, diminuindo o Estado, você diminui o déficit do Estado, o déficit público, não é? Que isso significa que o déficit público diminui? Que o Estado não vai gerar inflação. Não gerando inflação, você tem estabilidade. Tendo estabilidade, o empresariado volta porque tem confiança e ele passa a investir, passa a ter o desenvolvimento, o crescimento. Esses são os dois confrontos de modelos que nós temos. no entanto, na prática, isso não funciona. Por quê? Porque o tamanho do Estado, e da forma como você chegou a esse tamanho do nosso Estado, é feita via concurso público. Ou seja, uma vez que você coloca a estrutura em funcionamento e você preenche os cargos, ministérios, muito dificilmente, muito dificilmente, essa estrutura vai ser reduzida, não é? Pelo menos a curtíssimo prazo. A curtíssimo prazo, impossível. Então, o pessoal fala, ah, mas vai reduzir ministérios. Veja, redução de ministérios não significa diminuição de custos, não é? Isso aí... Isso é a concentração de poder. É a concentração de poder. O funcionário que trabalha no Ministério da Agricultura vai para o Ministério da Fazenda, não vai, você não vai ter como demitir esses funcionários. Lembra de Collor, que falou que ia caçar os marajás e no final, aconteceu tudo o que aconteceu. Esse funcionário público entrou na justiça e voltou e pronto, e ainda ganha indenização por danos morais, não é? Como se eu fosse culpado pelo Estado não funcionar, não é? Então, é um desafio que só se altera daqui para frente, não é? O que seria daqui para frente? O Bolsonaro chegar e falar, não vou contratar mais nenhum funcionário público para o Governo Federal. Isso sim, não é? Vou reduzir ou vou concentrar de tal forma que daqui a cinco, dez anos, quando esses funcionários aposentarem, não vai ter uma reposição porque essa repartição está sendo extinta. É necessário uma reforma administrativa, o que significa uma reforma administrativa? Você vê se há duplicidade, se há triplicidade de cargos, de funções, enfim, não é? Você pode mexer com isso, mas não a curto prazo. Eu fico imaginando no Congresso, para colocar uma pimentinha aqui nas nossas relações, olhando para o futuro prático já, a partir de janeiro de dois mil e dezenove, aumentar o Bolsa Família, por exemplo, que acabou aparecendo bem no final do segundo turno, inclusive pelo Jair Bolsonaro, essa, esse compromisso e retirar as desonerações que foram colocadas e cortar privilégios. Essa, o bom tempero dessa relação na prática lá no Congresso. Então, aí que entra aquilo que nós tínhamos comentado da governabilidade, até que ponto eu vou ceder naquilo que eu considero que é meu direito. Veja, o deputado, um deputado no nosso país, na forma como está organizado o Congresso, o Congresso, ele gasta, só o Congresso, sem contar o Senado, algo em torno de seis bilhões de reais por ano. Muita coisa. Se calcula que é orçamento maior do que cidades que estão aí, sendo, vamos dizer assim, apontadas como cidades do futuro, né? De um crescimento significativo. Então, quando você tenta reduzir esses gastos, não é? Teria que mexer onde? Principalmente nas verbas dos deputados. Ora, por que o deputado quer uma verba? Não só a emenda, mas a verba parlamentar, não é? Para manter uma equipe que teria, em teoria, que assessorar esse deputado, né? Obviamente, o deputado não vai saber direito, não tem que saber por que meio ambiente, educação, se ele vendeu uma outra área, entendeu outra área, por isso que ele cria os assessores, né? Para estar bem assessorado. Mas aí, cortar privilégios, significa que os deputados vão ter que abrir mão dos privilégios. Você acredita nisso, Nelson? Eu não acredito, né? Boto as duas mãos no fogo, não me queimo e, inclusive, apago o fogo, né? Sem problema nenhum. Vou aproveitar um outro viés aqui, para a gente não perder, para analisar também a questão da convulsão social e das relações de tentativa de diálogo ou da falta deles aqui fora, a partir das redes sociais. Uma provocação positiva, simbólica. Se é possível eleger um presidente pelo WhatsApp, isso significaria que não tem sentido fundo partidário e fundo eleitoral? Boa pergunta, né? Boa pergunta. A minha vontade, né? Só tem que responder com a mesma pergunta. Mas, enfim, eu creio que ainda nós temos que aprofundar muito o que foram estas eleições, né? Não só pela questão que você colocou, eu, assim, creio que os meios tradicionais de comunicação têm que repensar muito qual foi o papel deles dentro deste processo. E nós temos que entender o que está por trás do WhatsApp, né? Que não é uma coisa simples, né? As pessoas falam, vamos regulamentar. Veja, é muito difícil por vários motivos. Ainda ontem nós discutíamos isso na universidade. Primeiro porque é uma empresa que é ligada ao YouTube. YouTube é uma empresa que não é brasileira. Os provedores estão lá fora. Os provedores estão lá fora. Então, você não pode censurar, né? Você pode criar mecanismos, não é? De conduta, de comportamento, mas você não tem como censurar, tá? Daí que as novas relações passem necessariamente sim por isso. Por quê? Porque as pessoas se deixam influenciar, informar por conta dessas mensagens. Aí eu avançar com o senhor no sentido mais historiador, mas olhando para a sociologia do comportamento no dia a dia mesmo, se seria exagero imaginar que o uso indiscriminado de fake news em massa por robôs, como aconteceu nessa eleição e não foi só por um candidato para ser justo aqui, se não significa um ataque à democracia. Total, Nelson, se fosse cumprida a lei eleitoral que nós temos, né? Esse fato que você colocou é considerado crime, ou seja, não poderia ter sido feito e quem deveria ter fiscalizado isso em profundidade, não é? É o Tribunal Superior Eleitoral. Ele teria que ter mecanismos para poder verificar até onde isso daí está ferindo a lei eleitoral, não é? Na prática, se isso tivesse sido comprovado, caça mandato, não é? Não é uma pena qualquer de você falar, vou aplicar uma multa ou vou, não, implica na perca de mandato, porque descumpre a lei eleitoral. E acrescento nesse raciocínio, ainda que eu tentasse ser ingênuo de que todas essas empresas que utilizaram em massa os robôs para multiplicação de fake news, que elas tivessem feitas por livre e espontânea vontade, aqui no raciocínio bem ingênuo, no sentido inverso, lógico, de que o setor privado achou um outro jeito, através dessa ferramenta, de interferir no processo democrático. Totalmente, totalmente, e isso que fere a legislação atual, não é? Porque mesmo que o candidato não aprove isso, não é? Estou sendo beneficiado, não é? Porque aí levanta uma dúvida, será que nós não temos um acordo, não é? Embora não seja explícito, selado num contrato, não é? Para que você me apoie, para que você crie essas notícias, para que você gere todo esse volume de informação favorável, desfavorável, não é? Então, isso a lei eleitoral já prevê, não é? Talvez sim, e aí eu concordo, eu acho que nós temos que ter um pouco de cuidado, ela precisa ser revista em função justamente desses dados que estão aparecendo, não é? Talvez tenha alguma brecha ainda, que tem que ser de alguma forma atacada, mas em princípio a lei eleitoral é clara, não é? É predominância econômica, é forma de divulgar notícias falsas, tudo isso está previsto no código eleitoral atual, que regulamenta essas eleições, e implicava sim, repito, em perca de mandato daquele que praticasse esses dados. Os dois estão envolvidos, o Haddad e o Bolsonaro, estão com pressão na justiça justamente por isso, né? Um recorte mais específico aqui para atender um outro viés da pauta de tudo que a gente já conversou, inclusive lembrando, você que está nos acompanhando, que outras questões de avaliações de conteúdos que possam estar neste bate-papo por uma questão de tempo, você encontra na nossa página do YouTube, que a gente fez uma série ao longo das eleições com o professor Maximiliano Vicente e também com o professor Celso Zonta, de psicologia social. Os movimentos sociais, de uma forma geral, em um extremo da ponta, para alguns, eles têm que fazer uma releitura, uma leitura desse processo, das suas estratégias e de objetivos daqui para frente e, do outro lado, para ser também simbólico, mas para pontuar no mesmo sentido, se a gente tirou da gaveta antigos comportamentos mais autoritários. Bom, já faz muito tempo, né, que nós estamos discutindo os chamados novos movimentos sociais, né? Então, tradicionalmente, o que era o movimento social? Mais ou menos, todo mundo tinha na cabeça que era o sindicato, né, que te representava, no máximo que você tinha movimento, algum movimento social ligado à igreja, a igreja católica ou, enfim, evangélica, não é? O espírito, alguns movimentos que, inclusive, se questionava se eram movimentos sociais mesmo, né, mas certinho algumas práticas. E a partir do momento em que você tem reformas estruturais no nosso país, principalmente, principalmente a reforma trabalhista, não é? Então, o sindicato ficou sem a base de sustentação do movimento dele. Se a você acrescenta isso desse emprego, né, então, o sindicato, ele já vinha mudando de atitude, de comportamento durante muito tempo, né? Eu lembro, por exemplo, do dia primeiro de maio, quando as pessoas iam na rua reivindicar salário. Hoje, no dia primeiro de maio, o trabalhador vai na rua porque se sorteiam apartamentos, carros e outros brindes, né? Então, não é por uma convicção. E aí, o sindicato tem que pensar o quê? A representação e representatividade que ele tem diante dos trabalhadores, né? Então, nós temos uma estrutura que ainda é arcaica, no sentido de pensar que estamos ainda na CLT, o sindicalismo pensa dessa forma, e hoje, o trabalhador já pensa de outra maneira, ele tendo emprego, aceita qualquer coisa, né? E aí, o sindicato, ele perde a legitimidade, né? Evidentemente, que a reforma trabalhista contribuiu para isso, né? Quer dizer, a partir do momento que você cria a livre negociação entre empregador e empregado, o sindicato desaparece, né? Não necessariamente tem que estar presente. Mas, nos movimentos sociais, seria o que teria a função fundamental de movimentar a população, de alertar a população. Ora, se nós falamos que o presidente se elege pelo WhatsApp, né? Então, estava a hora do movimento sindical repensar se não estaria também no momento de ele aderir às novas tecnologias, né? Por quê? Porque é aí que as pessoas estão, né? Não é por outro motivo, mas é aí que as pessoas, é aí que você encontra as pessoas, né? E aí você tem sim que, aos poucos, conscientizando, né? Do que seriam as pautas sociais, as pautas políticas, né? Questões que são novas, que aparecem com muita força, que já vinha, mas que ganha muita expressividade, por exemplo, a questão do meio ambiente, né? A discussão sobre a qualidade de vida, temas polêmicos, não é? Como a escola sem partido, enfim, a questão do aborto, não é? Drogas, enfim, toda uma série de pautas e de temas que vão aparecer e que nós temos que nos pronunciar com relação a isso, né? A expressão patrulhamento ideológico era criticada em relação a alguns setores e algumas iniciativas da esquerda. É um meia-culpa que acabou não dando pra ser debatido também do processo eleitoral. Da mesma forma, o resultado das urnas, ele apresenta também a discussão sobre até onde o direito dessa outra camada mais conservadora da população brasileira, assim como acontece nos outros cantos do mundo, de se posicionar, ainda que seu viés mais autoritário esteja dentro. Posicionar, sim, mas confundir isso com patrulhamento ideológico é outra história. Pelo amor de Deus, isso nunca mais, né? Nunca mais seja de direita, seja de esquerda, né? Veja, que significa patrulhamento ideológico? Tentar impor cânones nos quais eu acredito e que todo mundo tem que se pautar por esses cânones. Não é assim que a sociedade funciona, a sociedade é plural, né? Então, o direito de se manifestar, isso aí é sagrado e é algo que bom, é bom que se diga que está previsto na Constituição. Se nós pegamos a nossa Constituição e se lermos, principalmente lermos a Constituição, nós vamos ficar surpresos com as quantidades de direitos que nos estão garantidos na própria Constituição, né? Se eles não são cumpridos, é outro motivo para ser pensado o porquê que isso não ocorre, né? Mas o patrulhamento ideológico é típico de regimes autoritários, né? De regimes que não respeitam a democracia, né? Que de alguma forma tentam impor modelos, né? Comportamentos padrões e isso se opõe ao princípio fundamental do ser humano, que é o princípio da liberdade, né? Quer dizer, nós somos livres, né? Então, eu não aceito que me venham com ideologias, com pontos de vista, embora respeite a opinião do outro, mas numa democracia que dentro dos regimes que nós temos, né? Dos piores, é o menos pior, né? Que nós temos ainda em vigência, eu expressarei meu voto, meu ponto de vista, não por um patrulhamento e sim por aquilo que eu acredito. Qual a autocrítica, se é que ela é necessária, da esquerda tradicional, se é que ela ainda existe nos modos em que eu estou tentando colocar? Eu creio que ela tem que rever, primeiro, tem que entender, bom, vamos por partes assim, tentar identificar alguns pontos tradicionais. Então, primeiro, o papel dela não desapareceu, né? Isso tem que ficar, assim, muito claro, quer dizer, são os movimentos sociais, organizados que levantam pautas polêmicas e que nos ajudam a refletir algumas questões que o que a gente fala em termos de comunicação é uma comunicação alternativa, né? Quer dizer, procurar outras fontes, outros meios de informação. Então, isso é o primeiro lugar. Em segundo lugar, o que ela tem que repensar é que houve transformações estruturais importantes para as quais ela tem que dar uma resposta, né? Então, o desemprego é um, é um fator importantíssimo. O que você tem que fazer? Talvez tenha que requalificar essa mão de obra, né? E não fazer o patrulhamento ideológico de se filiar o sindicato, pagar a mensalidade, etc, etc. Então, talvez tenha um pouco essa função. Outro ponto que é importante é ela pensar, né? Que hoje em dia as pessoas utilizam muita fonte de informação, né? O pessoal fala muito em fake news, mas eu prefiro falar em desinformação, né? Eu acho que é mais, é um pouco mais profundo do que falar notícias falsas. E você tem que preparar essas pessoas para entender o quê? Que elas têm que fazer a peneira do que recebem. Então, formar, educar, né? E esse é um papel próprio do movimento sindical, que antigamente era o quê? Formar ideologicamente para fazer militância no partido. Então, você tem que fazer uma formação não ideológica, mas sim de capacidade para que as pessoas possam entender o que que elas recebem e tenham capacidade de discernir aquilo que elas recebem. E o ponto fundamental que eu penso que tem que ser muito revisto, né? São as práticas tradicionais antigas. Greves, né? Não é que não tem que ser feita greves, mas elas não têm mais repercussão como tinham antigamente, né? Então, talvez cobrança mais direta no poder legislativo, né? Tentar eleger pessoas que estão ligadas ao sindicato, que fazem parte de categorias. Veja, isso já é feito pelo setor produtivo, né? Mas nós não vimos isso pelo setor sindical, né? E nesse contexto todo, eles têm que se refundar, né? O que significa se refundar? Que não adianta você pensar com o pensamento do século XIX, você está no século XXI, né? Não implica que eu não abra mão da criticidade, muito pelo contrário, vou defender as causas sociais, vamos nos engajar as causas sociais sim, mas de uma forma muito diferente, né? Que não é aquela clássica tradicional de você formar quadros para manter o sindicato e manter o partido. Professor, é razoável colocar como reflexão de que, de alguma forma, tentando escolher um tema comum, difícil mover disso, nesse retrato dos recados sociais que a gente colocou das urnas no início da nossa conversa, de que se eu pudesse fazer um esforço de escolher um tema comum, o tema combate à corrupção talvez ficasse mais exacerbado por várias razões e daí mesmo a necessidade de entender agora que a frustração eleitoral pode estar proporcionalmente na mesma medida da capacidade de medidas que façam isso convergir para mudanças de paradigma no governo? Com toda certeza, olha, com toda certeza, eu diria o seguinte, né? Quer dizer, uma coisa quando você está sendo candidato, que você pode falar muitas coisas, né? Você pode, né? Ah, eu vou fazer, tudo bem. Outra é o que depois de eleito, você pode fazer, né? Os textos mais críticos já falam no ex-Bolsonaro, né? Quer dizer, o da campanha já não existe mais, né? Eu ex, né? Agora é outro, né? Já está em outro discurso, já tem outra fala, né? Então, essa dicotonomia, não é? É o que a população tem que entender que é onde ela entra, né? O que significa que é onde ela entra? Veja, ele vai governar para quem? Vai governar para nós, não é? Então, ele vai ter que propor, ele vai ter que atacar problemas. Eu diria que além da corrupção, Nelson, o grande dilema que ele vai enfrentar é o dilema econômico. Perfeito. Porque corrupção, bem ou mal, eu creio que a Lava Jato, né? Aquela mais antiga da discussão sobre o Mensalão, já nos deu um padrão de muito claro de como que funciona o sistema de corrupção no nosso país. Então, claro, a vigilância tem que ser permanente em cima desse processo, né? E muito forte, muito eficaz, não é? Porque, veja, cada real que você desvia em termos de corrupção é um real a menos que você tem para educação e saúde, né? Então, isso daí, seja o Bolsonaro, seja o Haddad, não tem como ficar livres de não combater a corrupção. Mas o problema principal é econômico, né? Não sei se você lembra, numa discussões que nós tivemos, eu tinha dito o seguinte, ele vai entrar de vento, sem dinheiro e de vento. No sentido econômico, das ações, do rombo fiscal e etc. Exatamente, exatamente. E como que você vai solucionar isso? Aí eu vejo que vai ter uma frustração imensa por parte da população, porque com todo o respeito das pessoas que votaram nele, mas não se vota pela emoção, tem que se votar pela razão. E pela razão, sendo honestos com aquilo que ele prometeu, não é? Não apresentou uma proposta econômica convincente. Quer dizer, eu poderia ter votado nele, se tivesse me convencido economicamente, fui atrás da proposta econômica dele, não convence, né? E aí agora, vamos ter que fazer o quê? Arcar com medidas duras, que obviamente vão afetar quem? Todo mundo, inclusive aquele que votou. Portanto, o perigo da frustração, Nelson, é muito maior do que a gente pensa, né? Professor Maximiliano Vicente, muito obrigado por continuar contribuindo com a gente, com a função acadêmica, tirar lá de dentro da faculdade todas essas discussões e diálogos aqui por meio aberto nessa nossa missão pública também. Nelson, eu acho que, acima de tudo, nós somos cidadãos, né? E temos que discutir política, né? Um dito muito popular que fala que não se discute nem política nem futebol. Na atual circunstância, tem que se discutir muito futebol e muita política, né? Porque estamos nos dois pontos um pouquinho fracos, né? Nem sequer conseguimos ganhar uma Libertadores já faz algum tempo, né? Bom, um tempo não, o ano passado, né? Mas estamos muito mal, né? Muito bom. Eu disse nas redes sociais que tomara que o eleitor, pelo menos em boa parte, não guarde na gaveta agora por quatro anos, como faz com o título eleitor, na verdade são só dois, porque tem eleição municipal de novo, mas presidencial quatro anos, esse espírito de tentativa de discussão das questões públicas. Com toda certeza. No espaço aberto, nós contamos com a companhia que é da Carol Garcia e do nosso colega do outro lado na TV Câmara, eu vou esquecer o nome dele, porque estou de férias e ele vai ficar bravo comigo. Me ajude agora, porque eu fiz isso no ar, o Rafael Maroubo, eu não confundi com o sobrenome. A Camila, que está ao fundo, e o Marcelo Malacrida, que é diretor para o nosso bate-papo aqui no Espaço Aberto. Até o nosso próximo encontro. Música Legenda Adriana Zanotto